Olá pessoal, tudo bem? Acompanhe as principais notícias do Portal Bacana News agora. Pará ficou em 17º no ranking de isolamento social na última segunda-feira. Auxílio emergencial, nova parcela, começa a ser depositada hoje. Saiba quem tem direito a receber nesse primeiro momento. E a gente também tem um ranking com as principais audiências da Netflix, várias séries de sucesso como Stranger Things e La Casa de Papel lideram o ranking. Acompanhe essas e outras notícias no Portal Bacana News. Acesse www.bacana.news. Até a próxima. Bacana News, um oferecimento.